O Ministério da Cidadania lançou uma norma com os procedimentos para identificar as gestantes elegíveis ao benefício Composição Gestante, o BCG, que faz parte do Auxílio Brasil. O BCG tem a meta de aumentar a proteção à mãe e ao bebê durante a gestação, promovendo maior atenção para o desenvolvimento da criança. O benefício pago é de R$ 65,00 por mulher grávida na família. Recebem o benefício as famílias inscritas no Cade Único ou já beneficiárias do Auxílio Brasil, desde que sejam respeitadas as demais regras do programa, tais como a família não possuir renda per capita mensal superior à linha de pobreza.